O que? Porque aqui é só tubarão Enquanto tudo apaixonada Nós empurrando o mortão Ela não pode ver o gordinho Que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trembale Taca pica nas meninas Vem de outro estado Querendo cachorrada Quer fuder com o tubarão Quem é o rei da revu Vem pra esse bifo De corrida revoada Vem pra esse bifo De corrida revoada Andou na plancha Cuidado o tubarão vai te pegar Andou na plancha Cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão Te amo Falcão Te amo Erika Apaixonada Apaixonada não Porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando o montão Apaixonada não Porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando o montão Apaixonada não Porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando o montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem, bala e taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com o tubarão, quem é o rei da revoada? Senta na pica safada, tenta na pica e não para Vem pra SP, fuder com o rio da revoada Vem pra SP, fuder com o rio da revoada